Olá, mealdades! Hoje nós vamos falar sobre um homem que foi aí o mais notório médico nazista que já existiu e o nome dele é Josef Mengele. Eu vou falar um pouco sobre a história de vida dele, porque eu percebo que muita gente não conhece ele, não sabe quem ele foi. Eu acho importante a gente sempre relembrar esses momentos, né, da história da humanidade aí. E todo o vídeo vai ser baseado neste livro aqui, que foi o melhor livro que eu já li sobre Josef Mengele. Eu já li infinitos livros sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então eu conheço muito bem a figura do Mengele. Ele é citado no livro Os Fornos de Hitler, né, da Olga Lingel. E aqui ela também aparece no livro, falando ali um pouco sobre como foi a convivência com o Mengele. E é extremamente importante que vocês saibam apreciar um livro como esse, porque são quase 20 anos de pesquisa em que eles viajaram mundo afora, atrás de documentos que comprovassem, né, um pouco do que que foi o Mengele, de quem foi o Mengele. E isso é algo bem difícil de se fazer, já que depois da Segunda Guerra Mundial, os nazistas queimaram aí infinitos arquivos, né, que comprovavam os horrores que eles fizeram. Então aqui, hoje, neste vídeo, eu vou tentar resumir, né, no vídeo do YouTube, quem foi Josef Mengele. E já vou deixar um aviso pra vocês que se vocês quiserem comprar este livrinho aqui, Mengele, a história completa do Anjo da Morte de Auschwitz, vai estar aqui embaixo na descrição o link, eu recomendo muito, porque, enfim, se você gosta de estudar o Holocausto, não tem como deixar esse livro passar, sabe? É realmente algo que me engrandeceu, assim, absurdamente, eu contei até pra vocês nos meus stories. Enfim, se você quiser me seguir, é aroabelrodrigues3 lá no Instagram, e aroabelrodrigues no Twitter. E lembrando pra vocês, já no início do vídeo, gente, desculpa, mas eu realmente preciso muito do seu like e do seu compartilhamento, porque esse vídeo provavelmente será desmonetizado, e o YouTube vai cortar o alcance dele, então ele não vai chegar a muitas pessoas somente com o compartilhamento de vocês. Eu espero muito que ele não seja desmonetizado, porque eu tentei deixar com o máximo de informação possível, sem deixar muitos detalhes, né, tão violentos assim, mas, ao mesmo tempo, eu realmente tenho muito medo, e isso prejudica demais o meu trabalho. Então, espero poder contar com vocês, e não se esqueça também que se você quiser se tornar membro aqui do canal, vai estar aqui embaixo na descrição, você pode me ajudar financeiramente, e é isso, se você puder, eu agradeceria imensamente, e vamos pro vídeo. Josef Mengel nasceu no dia 16 de março de 1911, e era o filho mais velho do Karl e da Walburga Mengel. O primeiro filho deles, inclusive, morreu, né, na verdade ele nasceu morto. A família morava em Gunzburg, que é uma pequena cidade da Alemanha, e o Mengel já nasceu num lar devotamente católico, ela era muito, muito, muito fiel mesmo ao catolicismo, e a família dele foi uma família que acumulou uma grande riqueza num curto período de tempo. O pai do Mengel, o Karl, tinha uma indústria, né, uma empresa que produzia equipamentos e máquinas agrícolas, então a família, além de tradicionalíssima ali naquela cidadezinha, né, da Alemanha, era também muito respeitada. Muitas e muitas ruas, né, de Gunzburg, e até mesmo dos arredores ali, em outras cidades da Alemanha, tinham o sobrenome do Mengel. E também a fábrica que o Karl regia lá na cidade, comandava, tinha mais de 800 trabalhadores, ou seja, ele gerava muitos empregos, então era ainda mais respeitado pela grande elite, né, por conta disso. Como a Primeira Guerra Mundial eclodiu, enquanto a fábrica já estava em funcionamento, o pai do Mengel, o Karl, foi guerrear, e a empresa ficou sob os comandos da mãe dele. No caso aqui, da mãe do Mengel, né, obviamente esposa do Karl, a Valburga. Ela ficou lá comandando todo mundo, e embora a fábrica tenha tido um aumento exponencial de lucros, né, e cresceu, assim, significativamente nesse período de tempo, porque ela era super pulso firme, ela era tida como uma pessoa super rígida, não aceitava muitas brincadeirinhas, não, não levava desaforo pra casa também. Enfim, ela era bem pulso firme, então isso gerou ainda mais trabalho, e os trabalhadores até mesmo tinham medo dela, por isso trabalhavam mais com medo dela ser ainda mais rígida do que já era, né. Com esse aumento exponencial, outra coisa estava em detrimento, que eram os cuidados dos filhos deles. Na verdade, o Karl e a Valburga, eles não tinham mais tempo pra cuidar dos filhos. A infância do Mengel é muito, muito, muito característica por conta disso. Essa negligência dos pais, porque um estava na guerra, o outro estava cuidando da fábrica, então ele foi basicamente criado por uma babá. Os amigos da família que foram entrevistados neste livro aqui, eles comentam, né, com os autores, que a família Mengel era muito característica, por ser uma família que prezava o respeito ao invés do afeto. Eles não viam muito eles ficarem falando do que os filhos conquistaram, de como eles iam na escola, isso era algo que não existia nas conversas deles, era simplesmente a fábrica, 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 a guerra isso, a guerra aquilo, e é claro, né, isso influenciou sim na criação e no crescimento dos filhos, principalmente do Josef Mengel, que era o mais velho de todos. Enquanto os pais acreditavam no Josef pra ele perpetuar essa dinastia da família, o garoto já estava na cabeça dele alçando sonhos muito maiores. Ele nunca quis suceder o pai, ele nunca quis sentar num banco e ficar comandando uma empresa, ele sempre quis algo grandioso, algo maior, algo que fosse deixar ele conhecido, né, ele dizia, pelo menos. Os autores do livro descrevem, inclusive, a ambição que o Josef Mengel tinha como uma ambição violenta. Um amigo dele disse, o Josef era um rapaz muito ambicioso, com uma grande necessidade de ser bem sucedido. Ele queria alcançar sua própria fama de modo independente, desligada daquela já alcançada pela família. Não queria apenas ser bem sucedido, mas destacar-se na multidão. Era assim sua paixão pela fama, e certa vez ele me disse um dia que eu leria seu nome na enciclopédia. Ele passou, então, a ser conhecido como uma criança que era dotada, ele realmente era bem inteligente, mais brilhante do que seus irmãos, e sempre ficava ali entre os primeiros da sala, mas nunca, de fato, em primeiro. E isso foi algo que me marcou muito, porque me lembrou o Roger Abdal-Massi, que também seguiu aí, né, a carreira da medicina, embora não tenha nada na humanidade que um médico precisa ter, assim como o Mengel. Se você não conhece o Roger Abdal-Massi, eu vou deixar aqui em cima, nos cards, nos vídeos que eu fiz sobre a história dele, e isso em específico me lembrou demais ele, porque isso também acontecia com ele. Nunca era o primeiro da sala, sempre um dos primeiros, e isso frustrava o Mengel, tanto quanto frustrava muito o Roger. A Alemanha perdeu, então, a guerra em 1918, e isso deixou o povo desesperado, principalmente o ramo industrial, onde a ideia, né, do anticomunismo ascendia cada vez mais, e os donos das empresas começaram, então, a apoiar e financiar, também, o partido nazista, que era o partido que visava combater, né, essa crescente onda comunista, que eles diziam estar acontecendo. O Hitler, ainda sem muitos financiadores, mas com cada vez mais apoiadores, né, entre o povo, recebeu, então, a ajuda financeira que ele precisava. Essa ajuda veio de uma empresa, que ficava ao sul da Alemanha, e vocês já devem saber de que empresa eu tô falando, né? Sim, a empresa do Karl Mengel. Com isso, e principalmente depois da prisão do Hitler, o Josef Mengel começava a mergulhar ali nos ideais nazistas. Em 1930, ele iniciou seus estudos e se mudou pra Munique. Ele começou a faculdade de Medicina e também de Filosofia. Sim, as duas faculdades. E Munique, a título de informação, era a sede do partido nazista, né? E foi lá, no meio das cervejarias de Munique, que Hitler encontrou gente pra louvá-lo quando ele falava que ia censurar os políticos judeus de Berlim por terem sido humilhados nessa rendição da Alemanha na Primeira Guerra. Ele atiçava as chamas do ultranacionalismo e evocava um novo império alemão surgindo. Mas pra esse novo império acontecer, o partido nazista dele precisava lidar antes com a praga judia. Em 1932, Josef Mengel se associou ao partido nazista, se filiou ao partido, e isso foi um ano antes de Hitler tomar o poder. E aqui cabe uma curiosidade, que não só o Mengel, como a maioria dos médicos e estudantes de medicina, também filiaram-se ao partido nazista. O Mengel deixou mais de 5 mil inscritos dele ao longo dos anos, e eu queria muito ler este que está aqui. É uma partezinha só, mas fala um pouco sobre isso, da maioria das pessoas terem apoiado o nazismo naquela época. Os estudantes da universidade, aqueles que já tinham alcançado a idade de votar, haviam contribuído para esse sucesso nazista. Eu ainda não tinha idade suficiente pra votar. Minhas inclinações políticas, eu acho, deviam a razões de tradição de família, ao conservadorismo nacional. Não tinha entrado em qualquer organização política. Embora, sem dúvida, me sentisse fortemente atraído pelo programa e toda a organização dos nacionais socialistas. Mas, na época, continuei sendo uma pessoa não organizada em termos políticos. A longo prazo, no entanto, foi impossível ficar de braços cruzados naqueles tempos politicamente agitados, quando eu esperava que nossa pátria não sucumbisse ao ataque marxista-bolchevique. Esse conceito político simples acabou se tornando um fator decisivo em minha vida. No ano seguinte, assim que o Hitler assumiu a perseguição aos professores judeus e qualquer intelectual que não compartilhasse dos ideais nazistas, começou. Tudo ficou ainda mais intenso depois que o Mengel se formou em 1937. Ele foi contratado para ser assistente de um médico chamado Dr. Otmar Verschwe. Doutor esse que acreditava piamente na teoria da superioridade e higiene racial. Ai, meu Deus, eu não aguento. No mesmo ano, ele realmente ingressou no partido nazista e na Schutzstaffel. A Schutzstaffel era uma organização paramilitar, que na verdade começou nada mais nada menos do que com alguns homens que eram seguranças do Hitler. Então, eles estavam ali sempre com ele, né, protegendo e etc. Eram basicamente os braços direitos dele. E aí, aconteceu disso ir crescendo a ponto de se tornar uma organização. Basicamente, a Schutzstaffel acabou se tornando a organização que reunia as pessoas em quem Hitler poderia confiar cegamente, que eles nunca o trairiam, sabe? Resumidamente, era isso. Nessa mesma época, ele se casou com uma mulher chamada Irene Schambay. Poucos meses depois do início da Segunda Guerra, o Mengel foi chamado pelas Forças Armadas Alemãs e se ofereceu, então, a atender eles, né, como médico, exercer a mesma profissão. Ele trabalhou ali um tempo com os feridos do exército alemão, mas nunca se esqueceu do seu principal sonho, seu principal objetivo, que era provar o que ele sabia dos seus estudos de antropologia e hereditariedade, usando os prisioneiros para experimentação humana. Ou seja, num português mais direto, ele queria cobaias humanas. E ele tinha uma obsessão que era certeira. Essa obsessão eram os gêmeos. O Mengel, ele era obcecado em saber mais sobre a genética dos gêmeos e saber esse segredo que tinha na genética deles. Ele estudou gêmeos anões, gêmeos ciganos e gêmeos judeus, principalmente, lógico, quando ele foi posteriormente para o campo de concentração, para atuar como médico lá, né, como médico. E ele tinha esses estudos de caso para saber se a procriação alemã poderia ser melhorada e se uma gravidez poderia gerar membros da raça superior, segundo ele, né, que era a raça ariana. E o Mengel, nessa época, tinha duas faculdades, já já era formado, né, nas duas faculdades, e um doutorado em medicina. Não que educação seja sinônimo ou garantia de um bom comportamento, mas o Mengel é a prova viva de que isso realmente não existe. No final dos anos 30, depois de anos já trabalhando ali como médico, né, atendendo o pessoal do exército alemão, ele resolveu guerrear. Mas acabou ficando bem ferido em uma das batalhas e depois disso ele definiu que não, ele não continuaria guerreando e sim atuaria somente como médico. Durante esse período, ele salvou tanta gente que estava já entre a vida e a morte que ele chegou a ganhar a primeira classe da Cruz de Ferro. Isso basicamente trazia ainda mais prestígio para ele entre os apoiadores e membros do partido nazista e já do ideal nazista num geral, porque não estava mais se limitando, obviamente, só ao partido. Em 1942, ele foi promovido a capitão da Schutzstaffel e encorajado, né, pelo médico, pelo doutor Ottmar, aquele cara lá que deu o primeiro emprego dele, ele resolveu se candidatar, se oferecer para ir atender nos campos de concentração. Aqui eu tô colocando atender entre muitas e muitas aspas, porque é óbvio que ele não atendeu ninguém e nem salvou a vida de ninguém. E se candidatar era pura formalidade, porque todo mundo sabia que o Mengel ia acabar indo. Assim que ele foi chamado para Auschwitz, na Polônia, já foi logo designado como médico-chefe do acampamento dos Ciganos. Muitos dos prisioneiros de Auschwitz, que pra quem não sabe o que foi Auschwitz, o que é isso, o que, como, o que é isso, Bel, ele foi o maior campo de concentração e extermínio da Segunda Guerra Mundial, ele fica na Polônia. Enfim, muitos dos prisioneiros que por lá passaram e sobreviveram aos horrores, as atrocidades que eles viveram, né, e viram acontecer lá, eles se lembram do Mengel justamente porque quando os vagões chegavam, né, lotados de pessoas já que já estavam doentes só da viagem, porque às vezes essas viagens duravam uma semana sem eles receberem nem comida, nem água direito. Então os prisioneiros já chegavam numa situação extremamente degradante e precária, e o Mengel tava sempre lá, ele marcava ponto quando os vagões chegavam, inclusive vários e vários depoimentos depois de oficiais, né, nazistas falavam, né, eles falaram até no julgamento de Nuremberg, que foi o grande julgamento pra punir os responsáveis pelos campos de concentração e pelo holocausto. Eles citaram no julgamento que o Mengel gostava de ser avisado quando os trens chegariam, porque ele ia lá esperar até mesmo antes, né, minutos e minutos antes, e ele ficava até ansioso de ver os novos prisioneiros. E ele com um gesto definia quem ia pro lado esquerdo, que era o lado da morte, e o lado direito, que era o lado da vida. Todos os prisioneiros que se recordam desse momento, eles falam a mesma coisa, que era a expressão do Mengel. Ele tinha um olhar inerte e penetrante, ele tava sempre meio que inexpressivo, mas até você olhar o olhar dele, você via que existia sim uma expressão, não só de repúdio, mas sim de inércia, parecia uma pessoa que não tava ali, que simplesmente não se importava com nada, nem com ninguém. E era sabido sim que ele era um homem sádico, até por isso ele cultivava a admiração de alguns oficiais nazistas, mas ele provocava arrepios com o olhar dele em pessoas que ele nunca nem havia visto na vida, sabe, que não o conheciam. Vários sobreviventes dizem que quando olharam pra ele, ficaram com muito medo, não só por toda a situação, mas porque era ele, era o olhar dele. Conta-se que 400 mil almas, dentre elas bebês, crianças pequenas, mulheres, mães, avós, pais, foram mandadas então com descaso para o lado esquerdo. Com o movimento rápido do Mengel que estava com o bastão, agarrado com uma luva, e simplesmente fazia assim, e mandava todas essas pessoas pra morte. Os selecionados eram mortos por meio de injeções, pelotões de fuzilamento, ou pelo sufocamento até a morte por ácido prússico nas câmaras de gás. O Josef Mengel foi o principal provedor das câmaras de gás, e ele tinha somente 32 anos. E essa seleção era fundamental pro Mengel, não só por ele sentenciar prisioneiros à morte, mas sim por ele já ir escolhendo, desde esse momento, suas futuras cobaias. Ali que ele escolhia seus gêmeos, suas grávidas, suas crianças pequenas, e ali que ele definia seus futuros dias, né, seus próximos trabalhos. Uma vez escolhidas essas vítimas, o Mengel deixava elas numas acomodações humanas, vamos dizer assim, simplesmente porque elas recebiam comidas, já que os outros prisioneiros não recebiam comida frequentemente, e elas recebiam água, doces, às vezes até mesmo o Mengel conversava com elas antes de matá-las, sabe? Antes de matá-las. E isso acontece, psicologicamente falando, muitas vezes, porque ele se identificava com algumas coisas, né, alguns trejeitos, às vezes até mesmo algum olhar de uma das suas vítimas, e queria deixá-las confortáveis até o momento que ele fosse matá-las. Isso é surreal, sim, isso é assustador, é, mas isso aconteceu, e aconteceu não faz muito tempo. Os experimentos do Mengel foram considerados os mais hediondos de todo o período do Holocausto. As crianças eram amarradas a placas de mármore, e depois de amarradas nessas placas, elas tinham suas colunas e seus órgãos internos investigados, perfurados por injeções e cortados, muitas e muitas vezes sem anestésico. As mulheres, várias vezes, eram sujeitadas a doses altas, né, doses maciças de radiação, e então seus ovários eram removidos, porque ele achava que esse era um método de conter a capacidade de reprodução judia. Outra experiência bizarra e bem corriqueira do Mengel era a de tentar aperfeiçoar o espécime alemão, tentando mudar a cor dos olhos. E pra mudar essa pigmentação, ele injetava corantes diferentes em cada um dos seus experimentos. Óbvio que esses corantes coloridos não deram certo, várias e várias crianças que foram cobaias nesse momento tiveram infecções, até foram levadas, né, a ficarem cegas, e por causa disso o Mengel percebeu que elas não seriam mais usadas pra nada e mandou elas serem gaseadas. E várias e várias pessoas que trabalhavam lá, inclusive a doutora Olga, né, que escreveu Os Fornos de Hitler, falou que quando ela entrou no laboratório do Mengel, foi como se tivesse entrado num filme de terror, porque ele tinha alfinetes, sabe, assim, em torno da mesa, e nesses alfinetes vários olhos humanos estavam pregados, espetados, né, na verdade, e esses olhos eram cada um de uma cor, sabe, tinha olho lilás, tinha olho amarelo, olho azul, olho vermelho, ele achava isso natural pra simplesmente continuar seus experimentos. Ali ele tava fazendo uma experiência movida pela eugenia, que ele tinha como ideal, né, maior, assim, e tranquilo, galera, tranquilo. Pra ele, era a coisa mais natural do mundo, afinal de contas, aquelas pessoas que estavam servindo de experimento pra ele, né, de cobaia, não passavam de vermes, já que os judeus, ciganos e todos os povos que estavam, né, dentro dos campos de concentrações, sendo aprisionados, eles foram nomeados por números, então eles não tinham mais identidade. Pros nazistas e pra todas as pessoas que apoiavam o ideal nazista dos campos de concentração, eles eram nada mais, nada menos do que simples prisioneiros que estavam ali pra servir, sim, os nazistas e qualquer coisa que o Mengel quisesse fazer com eles. Com os gêmeos, né, que eram o principal objeto de estudo do Mengel, as experiências eram ainda piores. Dentre elas, existiam as cirurgias brutais que ele fazia sem mais nem menos, sem anestesia, injeções de tifo que ele aplicava em feridas deliberadamente infeccionadas de um gêmeo pra ver se ele reagia da mesma forma que o outro gêmeo também estava reagindo. Uma das experiências mais famosas, né, que ele fez, eu não sei nem se famosa é a palavra pra dizer, mas uma das experiências mais notórias que ele fez foi a de costurar um gêmeo corcunda nas costas de outro gêmeo, simplesmente pra ver como eles reagiriam, simplesmente pra saber se aquilo daria certo. Além das costas, ele também costurou, né, além da coluna, os pulsos aqui pra trás. E, bom, a única coisa que aconteceu, né, obviamente, foi o sofrimento das crianças. Os cortes estavam contaminados e as crianças choraram por vários dias até a morte. O Mengel, ele era tão sádio que tão frio que nem mesmo os colegas da Schultz Tafel sabiam da vida pessoal dele. Não sabiam que ele era casado, não sabiam que ele tivera um filho em 1944. Ele era extremamente reservado e também não gostava de falar muito sobre a vida pessoal porque ele não confiava muito nas pessoas que estavam ali com ele. E falando do filho dele, anos depois, né, o filho soube que era filho do Mengel mesmo porque com a guerra ele não conhecia o pai. Na verdade, até muito tempo depois de tudo ter acontecido, ele ainda falava que ele não tinha tido um pai. Ele não era filho do Josef Mengel, o que todo mundo conhecia, vamos dizer assim, né. Enfim, com o inevitável fim da guerra em 1945, em janeiro, o Mengel fugiu de Auschwitz já prevendo que a União Soviética iria lá invadir. Então, o que ele fez foi simplesmente fugir pro mais longe que ele conseguia. Ele chegou a passar por outro campo de concentração, mas não ficou muito tempo, simplesmente passou pra queimar arquivos. Inclusive, os arquivos de Auschwitz já estavam sendo queimados há muito tempo pela Schultz Tafel. Pouquíssima coisa sobrou, porque eles sabiam que se não encontrassem documentos e isso e aquilo, não acreditariam nos judeus e em todos os prisioneiros que tinham até, sei lá, ai gente, infinitas provas, sabe, pra mostrar que aquilo tudo realmente aconteceu. Inclusive, aqui eu quero deixar um documentário, que não é bem um documentário, é simplesmente, assim, imagens extremamente chocantes dos campos de concentração nazistas. É esse o nome, inclusive, Campos de Concentração Nazistas. Tem na Netflix, pelo menos tinha, até no ano passado, quando eu vi. É extremamente forte, já fica aqui o aviso. Mas, eu acho inevitável a gente ver e saber que isso aconteceu da forma que aconteceu. E contando, às vezes as pessoas ficam tipo, ah, beleza, aconteceu, já sei do que aconteceu e tal. Mas quando você vê imagens daquela época, imagens de prisioneiros sendo libertados e não conseguindo nem andar, porque eles eram, isso aqui era só osso, era só osso, não tinha pele, era só osso. A gente, talvez, passe a enxergar com outros olhos, outras formas. Eu não sei, só assistam esse documentário se vocês conseguirem. Depois de muitos meses de fuga e sob o pseudônimo de Fritz Hochmann, ou Hochmann, alguma coisa assim, ele passou a trabalhar como fazendeiro. Sim, gente, ele queria organizar certinho um pouco o dinheiro mesmo, porque ele sabia que tinha outras formas dele conseguir dinheiro, assim que ele conseguisse contato, né, com outras pessoas. Ele simplesmente organizou tudo, guardou dinheiro e ele queria fugir da Europa. É óbvio que uma rede de apoiadores e ex-membros da Schultz Tafel ajudou o Mengel em tudo que ele queria. Em 1949, sob o pseudônimo de Helmut Gregor, ele embarcou, então, rumo à América do Sul, mais especificamente à Argentina, em Buenos Aires. Sim, gente, aqui do lado. A esposa dele ficou na Alemanha, mas àquela altura do campeonato não existia mais casamento, há muito tempo já não existia, porque quando ela descobriu que ele, de fato, estava atuando nos campos de concentração, ela ficou chocada, ela não esperava que ele estivesse lá, né, mas, enfim, o casamento não continuou, ela se recusou a fugir junto com o Mengel, e ele veio sozinho pra cá. Em 1956, porém, ele voltou à Europa, especificamente na Suíça, aonde ele encontrou algumas pessoas da família. A sua ex-cunhada, Marta, levou o filho dele, o Rolf, pra ele conhecer, vamos dizer assim. Só que o Rolf não sabia que aquele era o pai dele, ele achava que era o tio Fritz, porque foi assim que ele foi apresentado pra aquele homem que apareceu lá. E a Marta falou que o tio Fritz era um tio, que ele vivia viajando, e por isso eles não tinham muito contato e tal, tal, tal. E o Rolf super acreditou, porque ele nunca tinha tido contato com o próprio pai. Então, beleza, ele se deu super bem com o tio, eles conversaram, aquilo, tal. E o Mengel acabou se envolvendo com a Marta também, que, inclusive, era sua ex-cunhada. Depois disso, o envolvimento foi ficando mais sério, a Marta se mudou pra cá, pra Argentina, gente, junto com o Mengel, e eles passaram, então, a viver ali com muito medo, com um pânico enorme e crescente que o Mengel tinha de ser descoberto aonde ele estava. Aqui na América do Sul, ele continuou fazendo merda, é incrível. Em 1960, ele atuava aqui na América do Sul, na Argentina, ali do lado, como um médico clandestino. Ele realizava abortos em clientes, óbvio que ele não tinha equipamento nenhum pra isso, ele não tinha nada, ele simplesmente realizava esses abortos em mulheres que estavam desesperadas, ou que não tinham a mínima condição de criar um filho. Óbvio que essas mulheres, muitas vezes, não resistiam, e, certa vez, uma menina muito jovem morreu em uma das suas marcas, e ele ficou desesperado, ele achou que ele seria pego. Então, ele acabou indo pro Paraguai, e ficou um grande tempo lá no Paraguai, e mudou o seu nome, de novo, ele estava sob um dos seus pseudônimos, e mudou pra José Mengele, lá no Paraguai. José Mengele. Depois disso, lá do Paraguai, ele voltou pra Buenos Aires só pra encerrar todos os trabalhos que ele tinha, e, inclusive, mandar a família dele, a Marta e o filho dela, de volta lá pra Alemanha. Porque ele disse que aqui, eles não estavam seguros, e também porque o relacionamento dos dois já não tava lá aquelas coisas, ela achou que ele seria uma pessoa diferente, e, chegando aqui, ela ficou meio horrorizada, porque ele vivia com medo, né? É óbvio que ele vivia com medo, minha filha, tu sabe com quem tu casou? E mesmo com a crescente procura aos nazistas foragidos, sendo Mengele um dos principais nomes, né, que eles procuravam, nunca ninguém foi capaz de capturá-lo. E protegido por uma rede de outros nazistas, e também morrendo de medo, um cara simpatizante nazista, chamado Wolfgang Gerhard, ajudou Josef Mengele a cruzar a fronteira para chegar no Brasil. Brasil. Sim, Brasil. País que a gente está habitando. Pelo menos eu acho que a maioria de vocês está habitando aqui no Brasil. Chegando aqui, depois dele formar a sociedade com um casal de fazendeiros que era amigo desse cara que ajudou ele a cruzar a fronteira para chegar aqui, ufa! Ele então viveu alguns anos ali, à espreita, também morrendo de medo. Todos que conviveram com ele nesses anos de América Latina do Mengão falavam a mesma coisa, que ele não conseguia simplesmente relaxar. Ele não conseguia ir na esquina sem ficar obcecado, olhando para os lados, achando que alguém iria capturá-lo, sentenciá-lo à morte, ou simplesmente matá-lo antes mesmo do julgamento, que é o que ele esperava que fosse acontecer caso ele fosse capturado. Então eu fiquei pensando, né, nesse momento da leitura, quanto custa essa fuga dele? Porque ok, ele fugiu, mas ele viveu exatamente como um prisioneiro, sabe? Óbvio que os papéis não chegaram a se inverter, vamos dizer assim, porque ele não sofreu, ele não passou fome, ele não estava sendo ameaçado de morte todos os dias, todos os minutos que ele estava preso, né, em volta de grades elétricas, mas ele também estava, de certa forma, sendo um prisioneiro. Se não um prisioneiro físico, né, em que ele estava num lugar, num cubículo, se ele não podia sair, um prisioneiro da própria mente. Porque é horrível, deve ser horrível, né, você ficar imaginando o tempo inteiro que não pode sair de casa porque alguém vai te perseguir, te caçar, esse sentimento de culpa era muito grande, muito embora ele nunca tenha assumido, de fato, que ele era culpado. É muito claro, pelas atitudes, pelo medo que ele tinha recorrente, que ele sabia que tinha culpa de alguma coisa, mas não necessariamente ele sabia definir aonde, né, que ele era culpado ou porquê que ele era culpado. Depois de perder quase tudo aqui em São Paulo, onde ele ficou hospedado, né, na casa desse casal que ele fazia sociedade, ele passou a viver de forma precária de um aluguel em Eldorado, um bairro de São Paulo. Cara, se você for de Eldorado, procura por aí onde o Mengel ficou hospedado por um bom tempo, na verdade ele pagava o aluguel, né, mas o lugar era um bangalô, em que literalmente só cabia ele e as coisas que ele precisava. Nada, basicamente, porque, enfim, ele merecer não merecia nada, né, mas precisar, ele precisava de algumas coisas, principalmente porque ele já estava com algumas doenças que começaram ali a aparecer. Em 1977, quase três anos depois dele já ter se instalado aqui no Brasil, o filho dele, o Rolf, que ele não via desde 1956, desde aquela ida, né, à Suíça, ele veio até o Brasil visitar o pai, porque o Mengel trocava correspondências com várias pessoas lá da Alemanha, sim, e inclusive também de Buenos Aires, e o filho dele queria conhecê-lo, porque óbvio que foi dito, né, ah, o seu tio Fritz, lá da Suíça, lembra? Então, era teu pai, matou uma caralhada de gente lá nos campos de concentração, talvez você quisesse saber, né, só talvez. E aí o Rolf veio pra cá pra visitar o pai, sem esperança nenhuma, simplesmente ele queria ver quem era aquele homem, sabe? Ele conta ali pros autores do livro que ele queria, ele não sabe, mas ele queria muito conhecer ele. E, assim, de certa forma eu realmente não julgo, porque eu realmente não tenho como saber como é o sentimento de ser filho de um cara tão criminoso quanto o Mengel, né, tão monstruoso quanto o Mengel, mas, enfim, ele veio aqui, conheceu o pai, em 1977, em São Paulo, e o que o Mengel falou pro Rolf, de forma convicta, é que ele não tinha feito nada de errado. Ele simplesmente seguiu as ordens, e cumpriu com o ideal dele, com a ideologia que ele seguia, assim como a Alemanha inteira seguia a mesma ideologia, e que os gêmeos deviam a vida ao Mengel. Ele literalmente falou essa frase, e... é um livro bem difícil de ser lido. O Rolf, ele se sentiu enojado com tudo que o pai fez, óbvio que ele não apoiava nada disso, ele só veio aqui pra ver quem era esse cara, mas, ao mesmo tempo que ele tinha muito nojo, ele não conseguiu denunciá-lo, ao ver o estado que o pai dele já tava. Ele já tinha tido um derrame, e tava cada vez pior, tava com pressão alta também, e com o ouvido infeccionado. E a infecção alterava, inclusive, o equilíbrio do Mengel, que não conseguia andar direito mais. Em 1979, ele foi visitar a casa de uns amigos, lá em São Paulo também, a casa ficava em Bertioga, e, bom, chegando lá, ele resolveu dar um mergulho, nadar um pouco, né, sei lá o que ele resolveu fazer, e durante esse mergulho, ele teve um AVC, e morreu afogado, na enseada, em Bertioga, São Paulo, em 1979. O Josef, herdeiro da família Mengel, a grande aposta do pai, né, pra ser seu sucessor, e perpetuar a dinastia familiar, morreu aos 67 anos, na praia de Bertioga, em São Paulo, vivendo os últimos 20 e poucos anos, obcecado, e simplesmente paranoico, com medo, da culpa que ele sentia. Ele foi enterrado como indigente, e a família se recusou a repatriar, os restos mortais, para a Alemanha. Até hoje, os ossos do Mengel, estão no Instituto Médico Legal, de São Paulo, e o pessoal que faz medicina, se não me engano, na faculdade, de medicina de São Paulo, algo assim, pode estudar, os ossos, de Josef Mengel. O Mengel, ele se imaginou, até os últimos momentos, como um cientista, cujos estudos de eugenia, seriam ciência legítima, adequada à profissão médica. E ele continuou, acreditando, na supremacia racial alemã, e nos princípios, da sua ciência. O seu sonho, para ele, era realmente grandioso. O melhoramento da espécie humana, a predominância de uma raça superior, predominância essa que era habilmente aprimorada pela biologia aplicada. Ele sonhava com destaque acadêmico, e conseguiu notoriedade, mas não da forma que ele queria. Ele sonhava com destaque acadêmico, e conseguiu notoriedade, ainda que como uma grande desonra. O sobrenome Mengel é conhecido, e vai ser lembrado para sempre, mas ainda bem, que não vai ser lembrado, como o Josef Mengel sempre sonhou. Bom, gente, esse foi um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz, porque o assunto holocausto é um assunto bem difícil para eu falar aqui. Esse livro é espetacular, já falei para vocês, vou deixar aqui embaixo, nos links, né, da descrição, se você quiser comprar o livro. Também vou deixar um documentário aqui, e o link para vocês irem direto, lá para o documentário da Netflix, sobre os campos de concentrações nazistas. Eu agradeço imensamente, se você ficou aqui até o final, e isso me ajuda tanto que vocês não imaginam. Por favor, não se esqueçam de dar o like, e de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque provavelmente ele será desmonetizado. E eu vejo vocês no vídeo que vem, um beijo, tchau! 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 Tchau!